Heart of Flame 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 Vou pegar um pontinho no W. Dava pra poder segurar um pouquinho esse nosso Q aqui, mas tudo bem. Não critou, hein? Eu tô meio lento aí com os combinhos dele. Não tô me familiarizando de novo, velho. O cérebro ainda tá processando. Qual a melhor forma de eu fazer cada clear aqui? Acho que eu vou dar um Q aqui. Fazer full clear, hein? Tava pra pegar o E, mas esse aqui tá ok. Por sempre esse cara não me invadir, velho. Porque eu tô bem lowzinho aqui, viu? Clear não tá bem saudável. É tudo triste. Tô fazendo path, começando pelo bot side. Tinha sido um pouquinho melhor, tá? Comecei sem list também esse jogo. Acho que principalmente... ... ... Será que eu vou dar conta? ... ... ... ... Temos conta, mas não foi da melhor forma não, tá? Longe disso. Longe disso. Vou até dar um recauzinho aqui, porque o bagulho foi sinistro aqui pra nós, tá? Tá. Começando bot side, isso aqui teria sido muito melhor, porque... ... ... ... ... ... A QE. Que Aparentemente é bem superior, velho. Eu queria agankar o bot, mas eles também tavam low e eu... ... ... ... ... ... ... ... Nossas decisões de early game aqui não foram ótimas. Eu acho que o Master Yi começou no top. E eu vou explorar esse top aqui agora. Só crashou a wave e recuou. Faz parte, né? Não cheguei no tempo bom. Se eu tivesse comprado bota, eu teria conseguido chegar. Nice, os caras estão conseguindo cobrar lá embaixo. E que ele já estava sem flecha. Ok. Tranquilo. Não quero bater ali não, hein? Eu acho que eu posso bater aqui, tá? Posso dar um invadizinho aqui nesse Master Yi. Talvez ele esteja na pedra dele ainda. Entregue bastante recurso a mais pra nós, velho. Trolei. Trolei, trolei, trolei muito. Oh my god, eu só tô trolando nessa partidinha aqui. Que que é isso, velho? O cara quis pegar a barricada e não ficou o tempo suficiente. Eu dei uma vacilada monstro aqui agora. Tô pensando aqui se a gente vai pra um... Primo Drenário, mas eu acho que é, viu? Eu segurei o W o tempo inteiro pra poder ter o W caso o Master Yi viesse, velho. Quando o Master Yi veio, o que que eu fiz? Cagara. Usei o W no campo pra garantir ao invés de dar o Smite. Ok, acabei perdendo dois campos nessa brincadeira. De bobo que eu fui, tá? De bobo, 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 bobo. Tranquilo. Fazer esse Aronga do Botside. Na verdade, eu acho que eu vou... Fazer o pé finzão pro Bot direto, hein? Vou pular essa pedrinha aqui e vamos direto lá. Porque o Aronga ainda vai demorar um pouquinho pra nascer, velho. Vai ser. Vai ser. Esquadrão aqui, pode pisar nesse rio, hein? O Luckzinho vai defender ali. Apesar das minhas cagadas aí nesse jogo. As coisas tão indo bem, velho. Uh! 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 ........ humm... Talvez não tão bem assim Nossa, Lux tinha ult Luxzinha tava de ult E nunca será que o Flamengo What? E é porque é mesmo. Será que eu vou perder meu bot side pra isso? Nossa, pegando aqui a ferivala. Fica útil também, hein? Vou pegar a penetraçãozinha da ult agora. O que acontece aqui pra gente nesse jogo? O clear tá bem mais consistente no decorrer do game. Mh-hm. A atira tá ficando extremamente forte, maluco. A atira. Tá ali? Finalmente alguma coisa dando certo pra nós aí, cara. Finalmente, finalmente. Acho que eu vou dar mais um full clearzinho. O farm tá ok. E aí, cara, o jogo começou muito lascado. Será que a gente compete com o escalamento dessa composição aqui, velho? Só o top deles que não escala incrivelmente, velho. Mas o nosso bot escala bem, nosso mid escala bem, de forma diferente, velho. Como eles escalam, velho. Esse jogo nós vamos precisar ir pra... Não só em uma drenária, né? Eu posso até fazer direto aqui um quarto à cura. Passado com a marcha. E aí, nós vamos de corta-cura, eu preciso de bota e vou de um drenário mesmo. A gente vai enrolar bastante essa fight. A gente consegue fazer alguma coisa, ou ele morre tentando lá no top. A gente consegue fazer alguma coisa, ou ele morre tentando lá no top. A gente consegue fazer alguma coisa, ou ele morre tentando lá no top. Caralho. Fala, demodrenário do pai, tá maluco, filho? Holy shit. Duas vezes esse modernáriozinho salvando a gente aí nessa play, velho. Ei, ei, você, tá gostando desse vídeo? Então não deixa de deixar o seu like, botar um comentário aí falando o que você tá achando. E não deixe de aproveitar as vagas do nosso curso, tá? Agora no mês de agosto nós estamos com uma oferta especial apenas do dia 5 ao dia 10. Quem comprar vai ter acesso vitalício. E além disso, para o mês todo de agosto, nós vamos estar disponibilizando acesso às lives que a gente fez durante o mês de julho. Para diversos alunos que puderam acompanhar, participar das lives ali. A gente fez lives com reviews de OPGG, reviews de partidas, análises específicas, passando tudo que a pessoa precisava evoluir dentro daquelas partidas que a gente encontrou. Tranquilo? Então não deixa de aproveitar no nosso site todo o conteúdo, além de ter acesso a novos módulos que a gente já vem incorporando num conteúdo totalmente atualizado para vocês. Nossa, foi o Dream essa daqui, hein? É muito Dream isso aqui, filho. Muito, muito, muito brabo. Ok. Ganhamos bastante da loja nisso aqui. Infelizmente não consegui fazer a melhor fight possível aqui, velho. Dava para ter fightado bem melhor. Tá vendo? Agora já dei um combinho mais limpo. As coisas estão melhorando, velho. 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 Ah, não, nem fludendo velho Joguei muito mal isso aqui, velho, aquela primeira lança que eu taquei foi péssima E eu podia ter dado Ghost atrás dela, mas resolvi dar Ghost atrás da Jinx pra eu não deixar meu time vendido Eu tô jogando muito mal os teamfights aí, velho Será que tem um campinho aqui? Não tem, não tem, né? Guardar o nosso Ezinho, caso a fight estoure aqui Vou ter que pôr um corta cura aqui agora Eu não consegui sair de dentro do W, velho Tava meio lento ali Não sei o que foi Mas tudo bem, ganhamos a fight Dei um shutdownzinho quente pro set E agora? Eu gosto de Dança da Morte aqui nesse jogo também, viu? Já tenho um Quartacura Caramba Acho que é esse o caminho, velho Acho que é esse daqui o caminho Tô bem forte, eu posso fazer inclusive também um Corta Shield mais pra frente nesse jogo, tá? Vou dar bem agressivo aqui Vamos ver, vamos ver Dança da Morte vai me deixar muito forte Randuin e Coração Congelado também são excelentes opções, cara Temos level 11, eu podia ter jogado essa fight melhor Tava pra ter feito mais ali Essa Araquinha cura, velho Aí a gente não espera essas curas dela Cara, dá o Paunt do cara, maluco Hum, hum, eu faço essa pedra aqui do Recau, cara Eu faço Arong do Recau Cara, eu vou botar isso aqui pra eu andar mais rápido um bocadinho E tacar uma lança ali Ver o que que acontece, né? A gente faz esse break aqui suave agora Não quero Arauto ali A gente pode emendar um Arauto no bot, inclusive, depois se a gente quiser, viu? Mas tem mal minha passiva aqui, velho Cara, o dragão tá com muito HP, velho Ah, porra Deu Qzinho vazio Eles tem bastante controle dessa área aqui, velho Não queria Arauto muito aqui, mas como já tá os 5 aqui, a gente obriga todo mundo a se movimentar pra cá, velho A gente tira o resto da pressão do resto do mapa Desde que eu não gaste meu W, nossa fight vai ser muito boa, velho Ok Mas teria não veio A gente puniu bastante aí, velho Ok Vambora, cambada Com esse Pantheon aqui, velho Na Smite O Baron, ele diminui muito o meu dano, velho Por que esse cara queria falar isso? Com esse Pantheon Com esse Pantheon, posso ir de show a DC que ele carrega Será que esse cara viu o começo dessa partida? Caralho Esse cara não deve ter visto o começo desse jogo Pegar minha dança da morte Eu tô sentindo muita falta de move speed O coração é um item que também sinergiza bem com ele Pegar um pouco mais de armadura aqui agora Só preciso tacar bastante arma agora na minha build E com certeza eu vou estar indo pra um bom caminho Esse era o problema de confiar no Twitch pra ser o único AD da nossa equipe, tá? Vou começar a subir pra lá Não vou pegar essas pedras não, velho Poderia ir direto lá Mas poderia ter alguém ali Cara, eu vou executar todo mundo aqui, velho Eu vou executar todo mundo nisso aqui Caralho, a Soraka não quer deixar eu matar os caras? Como assim, filho? Todo mundo lowzinho Eu falei, eu vou focar o outro cara Só pela não conseguir pilar todo mundo Tereira Mas é isso, ó Muito poder, velho E o pessoal ainda acha que O boneco não escala pro mid late game, velho Ele não tem problema de mana Ele não tem problema de mana É incrível como o boneco pode escalar Um milhão de habilidades sem ter problema de mana, velho Sua equipe destruiu uma torre. O que é isso? Eu quero muito cacetar esse cara. Quero muito cacetar esse cara, velho. Eu quero muito cacetar esse cara, velho. Vem, vem, vem pro panteão de Ghost, vem. Pegou, pegou. E agora? Pra onde que esse cara vai? Os caras vão dar GG. Mas eu quero saber onde que a gente vai matar esse Mastery, velho. Toma, rapaziada. É isso, porra. Ó, o cara já ultou lá. Eu podia estar lá ultando também, mas eu não fui brabo assim, não. Quero dar GG, não. Quero fechar item, quero ficar bonitinho na loja, pá. Foi mal, eu sou desses. Que bonecão, velho. Que energia, que vibe jogar com isso aqui. Pelo amor de Deus, né. Gosto muito, gosto muito. É isso, né. Vigizada. Com direito a jungle defense. É isso, rapaziada. Muitíssimo obrigado. Se vocês gostaram desse videozão aí, não deixa de deixar o seu like, se inscrever. E tamo junto, velho. Pantheonzão. Tá muito quente na jungle. Desculpa pelo primeiro pathing, né. O comecinho ali foi meio paia. Mas, no geral, acho que foi bom. Muito obrigado a todos e fui.